Oi, tudo bom com vocês? Então, eu tô bem resfriada e vou mostrar pra vocês um pouco a Debra ganhou no chá de bebê que ela fez o chá de bebê pra família dela depois eu vou fazer um aqui, mas esse é da família dela vou mostrar pra vocês vou mostrar um pouquinho da minha sexta-feira onde eu vou me gravar muita coisa que eu tô bem resfriada mas é isso e se vocês quiserem ver mais e saber mais vem comigo Olha como Deus é maravilhoso olha quanta coisa a Noga ganhou no chá de bebê dele da família da Débora o Johnson's é isso Não vai matar não, Thiago, senão eu vou bater para ele. Você deu para ele o isqueiro, Thiago? Você deu o isqueiro para ele? Ou você ficou até o fim? Não, eu não disse que ele não, só está na bolsa dele porque eu deixei lá. Tadinho, meu filho. Você chega 11 horas da noite e o filho da pulga está cantando. É um monte que é, Breno? Como é que é, Breno? Como é que é, Breno? O que foi, Débora? É que eu mandei uma foto do Thiago Carveiro para o Breno. Uma foto de quê? Do Thiago Carveiro, que ele tinha me mandado. Mostra a foto aí, Débora. Aqui, olha. Você já foi um monstro. Sai. Chega. Esses dois só se... Olha, que romântico. Que românticozão. Ela quer matar meu filho, ela. Você não faz nada, né? A gente que eu não tiver nele, nós colocamos ela para fora. Fazer igual a sua avó que você fez comigo. A sua avó é... Gente, olha que coisa mais linda da face da Terra. São meia-noite e eu não aguento tanta fofura, não aguento tanta beleza. Eu vou mostrar para vocês, olha só. Olha, gente, vocês aguentam. Deixa eu ver se eu acho que é essa. Mostra a foto. Se você quiser conferir esses traçadinhos para casa, é só ficar assistindo o vídeo e vem comigo. Meu, eu quase me senti rindo. Gente, eu sou muito apaixonada. Eu sou muito apaixonada. Eu fico louca. Esse gato, ele me enlouquece. Olha o meu cabelo como é que está. Mas não olha o meu cabelo, não. Olha só a beleza do meu gato. Esse gato, ele me enlouquece. Eu sou muito apaixonada por ele. Ele me deixa louca. Eu estou aqui na sala assistindo os vídeos da Paloma Soares. Ela é maravilhosa. É, não? Ó. Eu estou assistindo o vídeo dela. Quando eu não estou assistindo os vídeos dela, eu estou assistindo o filme da Bruna Paula. Quando eu não estou assistindo a Bruna Paula, eu estou assistindo a Gabi Maxan. Quando eu não estou assistindo, eu estou assistindo a Paula. E a Paula Drute. Pamela Drute. Da família Drute, que é muito legal. Então, gente, eu sou muito louca por esse gato. Tô com vontade de pegar ele, beijar tanto hoje. Beijar, 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 beijar. Ui! Espera aí. Eu me descomponho. O diabo sou o chão. Tá marrado. Mas eu sou louca por esse gato. Eu não aguento ele. Ele é muito maravilhoso. Ele estava aqui. Eu dormi um pouco. Estava assistindo aqui. É, investigação criminal. E eu dormi. Olha, olha. Vai mexer com o bichinho. Sai. Meu Deus. Ô, mãezinha. É meio que amigo, mamãe, ó. Ele é todo marrente. Daqui a pouco ele sai. Ele não aguenta desaforo. Mas, gente, não tem como não amar. É. É uma coisa tão maravilhosa. Não tem como eu não amar ele. Olha o meu cabelo. Parece aquelas coisas que caiu o cabelo. Ficou só... Mano, não. É porque tá tudo amassado. Tava dormindo. Que nem a Baki cortou as queixas do cabelo. A minha comadre ficou assim, ó. Ela foi e cortou. Essa parte aqui ela cortou todinha. Pra sair os... Picha aí. Porque ela se revoltou. Ela se revoltou. Ela falou que metatizou. Cortou tudo. Picha aí. Gente, então é isso. Eu vou... Eu tô editando vídeo agora. Acordei, tô editando vídeo. Porque amanhã eu vou trabalhar. Tô editando vídeo. Mas eu amo. Eu amo meus vídeos. Não sei se é o melhor, né? Mas eu amo fazer isso. Eu amo editar. Eu amo colocar meus vídeos no ar. E é isso, gente. Não se esquece. Fala pra três amigos de vocês. Se inscrever no meu canal. Pra me chegar a um milhão. Um milhão. Pra me chegar a mil inscritos. Pra ser reconhecida. Pra me ser reconhecida pelo YouTube, gente. Eu preciso disso. Me ajuda. Obrigada por assistir nossos vídeos. Um grande beijo pra vocês.